Fala Web Designers, beleza? Aqui é o Denis do Dicas de Sites. Bom, vou mostrar pra vocês, tá, nesse vídeo como que você faz essa Tabs aqui no Figma, tá bom? Eu tô aqui no Figma. E é isso, num passe de mágicas eu vou trocar de camiseta também. Tamo junto. Bom, pra fazer, tá, eu vou começar fazendo o seguinte, vou duplicar isso aqui, beleza? Vou jogar aqui pra baixo aqui, ó, só pra não bugar, tá bom? Só pra não bugar. O que eu vou fazer? Isso aqui, ó, tá, basicamente vai ser uma Tab. Então eu vou até fazer o seguinte, ó, deixar aqui mais baixo, beleza? Vou jogar aqui pra baixo. Esse aqui também, e eu vou fazer as Tabs. Primeiro vai ser essa aqui, tá? Deixa eu ativar, esqueci de ativar a coluna, beleza? Beleza? Vai ser aqui, mais ou menos, aqui no centro e aqui. Beleza? Uma vai ser criação, certo? Tá muito forte isso aqui, hein? Deixa eu reduzir. Reduzir mais. 3%, 3%, beleza? Criação, anúncios e análise. Anúncios e análise. Opa! Análise não. Análise, beleza? Ih, parece que eu acidei. Aê! Beleza. Aqui tá ok. Aqui tá ok também. E aqui tá ok também. Certo? Agora, vou pegar isso aqui, tá? Apertar o botão K, beleza? Ou, tá vendo aqui, ó? V, você faz isso daqui, ó. Tá vendo? Ou se você segurar o Shift, pelo menos aqui no Mac, né? Ou aperta o K, ele já cresce normal, beleza? Então, aqui, ó. K, ele cresce tudo. Vou deixar assim mesmo. Vai ficar feio, tá, pessoal? Vai ficar feio, mas não... Não liguem para isso, tá? Isso aqui é só pra te mostrar como que você cria uma Tabs aqui, beleza? E eu vou aproveitar e dar uma dicazinha pra vocês aqui, ó. Vou deixar no lado esquerdo. Opa! Vou aumentar aqui o tamanho da caixa de texto. E eu vou vir em plugins. Vou colocar aqui, ó. Loren Y. E aí, vou colocar... 10 sentenças. Beleza. É isso. Só pra ficar grande aqui, beleza? Esse criação, vou colocar mais ou menos o tamanho de 45, tá? Vou deixar assim. Beleza? Feio. Mas é isso. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Beleza? Eu vou fazer diferente aqui, ó. Pra não ficar tão gigante também, né? Aí também vai ficar muito feio. Beleza. Tá horroroso, mas tudo bem. Que tal que? Agora, aqui já tá pronta as tabs, tá vendo? Eu vou fazer alguma coisa diferente. Essa aqui vai ficar ativa. A de criação. Então, o que que eu faço? Eu vou deixar aqui 100%. Opa! Vou deixar 100%. E o texto... Assim, ó. Tá vendo? Como se ela estivesse ativa. E agora, o que que eu faço? Eu vou duplicar aqui. Dupliquei. Fiz mais duas. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar essas daqui 100%. E o texto dessa, o texto dessa. Assim. Beleza? Aqui e aqui vão ser 5%. E o texto dessa, o texto dessa. É azul. Beleza, ó. Até aqui tá beleza. Agora eu vou mudar o texto, tá? Pra facilitar, só vou mudar esses aqui, ó. Uma dica. Tá vendo que quando eu escrevo ele sai assim, ó. Aí tem que ficar arrumando. Só clica aqui, ó. Deixa ele na esquerda e coloca. Anúncios. E aqui, mesma coisa. Análise. Beleza? É... Até o... Não, eu vou mudar o ícone. Eu vou mudar o ícone. Opa! Na verdade, eu vou até deixar o mesmo ícone, tá, pessoal? Vou deixar até o mesmo ícone pra não ficar enrolando vocês aí. Aqui tá beleza. Certo? Agora eu vou organizar essa parte aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Uma média de 147, tá bom. Uma média de 100. Beleza? Lá também, mesma coisa. E aqui também... Opa! E aqui também é a mesma coisa. 100. Beleza. Eu acho que ainda ficou muito. Vou fazer o seguinte. Vou colocar 120. Beleza. Vou organizar aqui certinho, porque eu sou chato. Beleza. Agora o que eu faço? Eu vou agrupar esses aqui, beleza? Eu costumo agrupar, tá bom? Opa! Se você não quer agrupar, problema nenhum. Beleza? Só vou colocar aqui. Certo? E agrupar esse aqui também. Beleza? Só pra deixar certinho. Agora, vamos aqui em prototype. Protótipo, tá? E eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui em anúncios. Jogar pra cá, tá? Clica aqui, ó. Preserve Scroll Position, tá? E aqui você pode colocar, ó. Smart Animate, Dissolve. Não sei o que lá, não sei o que lá, tá? Eu costumo deixar em instant mesmo. Só pro cliente ver. Como que vai ficar. Entendeu? Pode colocar Smart Animate pra ficar bonitinho. Caso queira, tá? Então agora já vamos fazer um teste. Vamos ver se deu tudo certo. Aí. Desci aqui. Vou clicar em anúncio. Ó, tá vendo? Ó o mousezinho, como já mudou. Cliquei. Ó lá. Você viu que ele fez uma forma diferente? Beleza. Então agora a gente continua fazendo os outros. Análise. Ele já vai puxar. Tá? Ele já vai puxar ali certinho. Beleza? Tudo que você configurou lá, ele já puxa. Então vou colocar aqui também. Aqui também. Aqui. E aqui. Beleza? Então vamos fazer o teste aqui agora. Ó. Ó. Que legal. Tá vendo? Óbvio. Aqui vai alterar também. A imagem altera. O texto altera. Mas ó. Basicamente você criou um Tabs aqui no Figma. Entendeu? Então é basicamente isso. Eu sou muito fã de Tabs. Principalmente quando eu vejo que... Por exemplo. Uma página de vendas. Cara. É... Eu sei que o... Teve uma página de vendas que ele tava mostrando com o que era feito o produto. Que era um gel lá. Alguma coisa assim. Aí tava tipo barba timão. Aloe vera. Essas coisas. Tava tudo tomando um puta de um espaço na página. O que que eu fiz? Um Tabs. Eu reduzi. Entendeu? É algo que não é extremamente importante na página. Tá bom? Obviamente que ele tá ali. Mas não é extremamente importante. Entendeu? É... Só de a pessoa ler aloe vera. Não sei o que lá. Beleza. Mas se ela quiser ver mais. Ela clica. Tá bom? Então. Ó. Aqui já errei. Tá vendo? Ó. Quando eu cliquei anúncio. Tá vendo que ele não vai certo? Então eu errei. Ó. Errei. Esse aqui é aqui. Agora foi. Tá vendo? Então é isso. Beleza pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Já falei pra vocês que eu não gosto de ficar enchendo o saco. Muita demora aqui. Então. Basicamente você fez. Agora você troca o texto. Troca a foto. E deixa do jeito que você quer. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o like. Vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal pra mais conteúdos. Deixa seu comentário. Me segue no Instagram. Porque lá eu posto direto. Quase todo dia basicamente. E é isso. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.